E aí, pessoas! Como é que vocês estão? Nunca mais apareci por aqui, passando aqui para mostrar para vocês como que eu fiz este boneco de neve, super fácil, super prático, apenas com copo descartável. A cartola também vou estar ensinando para vocês como que eu fiz com EVA. Então, assiste o vídeo todo para não perder nenhum pedacinho, tá bom? Vem comigo! Essa é a nossa lista de materiais. Vamos começar nosso boneco fazendo uma base, um círculo, com 22 copinhos desses de 180 ml. Vamos grampear um no outro. E, gente, se existe um segredo, o segredo é sempre colocar a borda com borda, para não ficar uma em cima e outra embaixo, tá bom? Após a gente fazer aquele círculo com 22 copos, a gente vai fazer agora a segunda carreira, colocando os copos no espaço entre um copo e outro. Nessa primeira parte, a gente não vai fechar o círculo completo. A gente vai deixar esse buraquinho aí, que é para ele ficar em pé depois, tá? Porque se a gente deixar ele todo redondo, ele não vai ficar na posiçãozinho de em pé. Após finalizar aquela parte, deixando aquele espaço embaixo, a gente vai começar agora a completar o círculo. Nós vamos colocando um copo em cima do outro, até a gente fechar esse círculo. Esse boneco é fácil, mas é importante que a gente tenha atenção àquela diquinha que eu falei no começo. Borda com borda do copo. Nesta parte, vamos começar a fazer a cabeça do nosso boneco de neve. Ao contrário do corpo, que a gente começou com 22 copos, na cabeça, a gente vai fazer com 20 copos, tá bom? E é basicamente o mesmo processo da parte de baixo do corpo. A gente vai colar, grampear um copo no outro. Vai deixar aquele espaço embaixo, que é para poder a cabeça encaixar no corpo. E depois nós vamos continuar. Virar e completar para fechar o círculo, para poder virar a cabeça do nosso boneco de neve. Agora, finalizando, a gente vai colocar o pisca-pisca dentro deles. A gente vai colocar, primeiro, de baixo para cima, para poder o fio de ligar, que no meu caso, o meu tem que ligar na tomada, ficar para baixo. Eu vou colocar, saindo, botando o pisca dentro de um espaço desse, que é para ele poder sair e também encaixar na cabeça do nosso boneco. Em algumas partes, eu vou colocar fita durex, que é para segurar e não ficar com muito pisca em uma parte só do boneco. Vocês vão ver, vai dar para ver bem direitinho aí no vídeo. Lembrando que, nessa primeira parte que eu estou colocando pisca, eu não vou colar a cabeça no corpo agora. Isso aí eu vou deixar para colar no final, depois, quando eu estiver colocando os olhinhos, o nariz, a cartola, porque aí eu só ligo a pistola de cola quente uma vez. Tchau, tchau. Na parte da cabeça, eu faço a mesma coisa, né? Eu pego aquela parte que eu deixei sobrando do pisca, passo pela cabeça e prendo com fita adesivo o último piscazinho, a última luzinha do pisca. E vou colocar o pisca dentro da cabeça. Vou fazer a mesma coisa com a fita durex, colando alguns piscas em alguns copos, que é para poder distribuir melhor as luzinhas. E na hora que acender, fica bem bonito. Só lembrando que, nesse primeiro momento, eu não colo a cabeça, tá? Eu só encaixo. E agora, o nosso corpinho do nosso boneco de neve de copos já está pronto. Vamos começar agora a fazer a cartola. Eu peguei uma lata dessas de nescau, de achocolatado. Peguei um EVA. Esse meu EVA tem brilho. Eu queria que ele não tivesse brilho, mas eu não achei quando eu fui comprar. E vou marcar nele a medida da lata. Tanto na altura, como eu vou enrolar, para ver qual a largura desse EVA. Então, eu vou marcar a largura, a altura. Depois, eu vou marcar a parte de cima do topo, né? Da tampa da nossa cartola. Vou marcar também e vou fazer o corte. Inicialmente, quando eu comecei a fazer esse projeto, a minha ideia era fazer a cartola livre. Sem molde, sem ter que encapar nada. Mas acabou que eu fiquei tão cansada que, de última hora, eu vi que eu tinha uma lata lá na minha cozinha. E decidi que eu ia só encapar a lata e iria colocar uma aba. E esse seria a cartola do meu boneco. Então, nesse momento, eu vou estar colando uma parte para poder encapar. Só lembrando que eu não colo tudo. Porque, como é artesonato, e é uma coisa que eu vou usar só no Natal, eu sempre penso em reaproveitar, né? Então, eu não colo tudo. Eu colo somente a primeira bordinha, dou a volta e colo no final. Daí, como eu disse, né? Nesse momento, eu vou marcar o tampo. Eu só faço ali um, tipo, um decalque, né? A marcação, o círculo. E também já vou cortar. A próxima parte, depois de eu cortar esse círculo, que vai ser o tampo, vai ser uma parte que precisa de um pouquinho de atenção. Pelo menos para esse, que é o EVA com brilho, né? Aqui em casa já é tradição a gente fazer esse boneco. O meu esposo adora. E ano passado eu não fiz ele. E meu esposo ficou super chateado, porque ele gosta muito desse boneco de copos. E é esse e o bonequinho de neve de meia. Logo, logo eu vou estar postando aqui para vocês também. Agora eu estou colando o tampo. Eu só colo na borda, gente. Eu não colo todo, tá? Porque, como eu disse, eu sempre penso em reaproveitar. Eu não gosto de estragar nada. Então, eu estou aí colando. E essa parte agora que vem é uma parte bem importante. Por quê? Eu vou fazer a marcação dela de fora. Tá vendo que eu estou marcando aí fora? Quando eu terminar de marcar, eu vou tirar. E da marcação para dentro, eu vou marcar um centímetro em toda a volta. Tipo, tem a borda que eu marquei. Para dentro dessa borda, isso aí que eu estou marcando é o um centímetro dessa bordinha. Para dentro dessa borda aí que eu marquei, eu vou marcar um centímetro em toda a volta. Eu faço pontinhos e depois eu ligo esses pontinhos. Por que que eu marquei esse um centímetro? Para poder colar ele, não passar direto quando eu for colar a parte do chapéu na parte da aba. Então, se eu tiver sobrando aí esse um centímetro, eu vou poder colar um no outro sem ele passar direto. Depois que eu marcar esse um centímetro da marcação do decalque para dentro, a partir da marcação do decalque para fora, eu vou marcar cinco centímetro. No meu caso, eu marquei cinco porque essa era a distância que eu queria, essa era o tamanho da largura que eu queria a minha aba. Então, por toda a volta, eu vou marcar cinco centímetros a partir da marcação do decalque que eu fiz. Eu vou fazer essa marcação em toda a volta e depois eu vou ligar os pontinhos e vou ligar uns aos outros, né? E depois eu vou cortar. Vou cortar primeiro a marcação de dentro que eu fiz naquele um centímetro, tá? Na parte de dentro, não na primeira marcação, tá, gente? É importante isso. A gente vai cortar no um centímetro e não na marcação que a gente fez de base no decalque. Depois que eu cortei lá nos cinco, tá vendo? Aqui é a marcação inicial e essa de dentro é o um centímetro que eu falei pra vocês. Então, a gente vai cortar a parte de dentro, o círculo de dentro, o menor, pra quando a gente for colar, a gente ficar com essa sobra. Vamos ver aí, tá vendo? Eu tô mostrando bem de pertinho, que é pra não ter dúvida nesse momento. A gente vai cortar dentro e não fora. Então, eu já queria aproveitar esse momento pra pedir a vocês que vão assistir o vídeo pra deixar uma curtida, pra deixar um comentário. Se você não quiser comentar, tipo, não quer perder tempo comentando, fazendo um comentário legal, deixa um joinha, um emoji, qualquer coisa. Só pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu vídeo e começar a recomendar ele pra outras pessoas assistirem também. Então, se vocês também puderem compartilhar, eu vou ficar muito grata e vai me motivar a estar gravando mais vídeos desses pra vocês. Agora que eu cortei aquele um centímetro, eu tô colocando cola, tá? Eu coloco cola na base e no chapéu. E depois que eu colei um no outro, eu vou colocar uns pedacinhos de fita só pra segurar. E eu, na verdade, eu deveria ter tirado essas filhas depois, quando eu fui colar o chapéu no boneco. Mas aí eu esqueci, mas não interfere em nada, porque não vai dar pra ver isso, tá? Eu tô fazendo isso aí, que é só realmente pra colar, tipo, pra segurar. Eu não quis colar com cola quente pra não ficar... Porque às vezes a cola quente, ela deixa um meio grosseiro. Nesse momento, eu tô colocando uma fita de cetim. Eu acredito que essa fita, ela tem 5 centímetros de largura. Eu cortei um pedaço na medida do meu chapéu e só fiz essa faixinha aí. Agora, nesse momento, eu vou fazer a marcação dos olhos e dos botões que ficam no corpinho do nosso boneco. Eu peguei o copo, aquele de 100ml, e vou fazer 5 círculos. 2 para os olhinhos e 3 para os botões. Nesse momento, eu vou tá fazendo a marcação do olhinho do nosso boneco. Eu não tinha EVA branco pra fazer a bolinha. E eu também não ia comprar EVA só pra fazer esse olhinho, porque eu já tinha comprado bastante EVA sobrando. Agora, nesse momento, eu tô cortando os botões da roupinha. Isso aí foi a decoração do EVA que saiu. Eu só fiz uma colagenzinha e vou cortar os três. Agora é uma das melhores partes. Vamos estar colando a cabeça, tá? Esse é o momento de colar a cabeça. Porque senão a gente vai gastar energia duas vezes. Lá no começo e depois. Aí, eu tô colando. Eu colo bem pouco a cabeça, só realmente pra fixar, tá? Porque depois, na hora de desmontar, fica mais fácil. Eu vou colar o chapéu. Eu deixei ele posicionado aí em cima. Eu mudei ele em algumas posições pra ver qual que ia me agradar. Mas eu me agradei ele mais aí em cima mesmo. Tem gente que coloca ele meio de lado. Mas não. Eu gostei. Eu gosto dele em cima. Padrãozinho. Depois de colar o chapéu, eu vou colar os olhos. E, gente, eu fiz um narizinho com um papel laranja. Que eu não sei o nome. É bem fácil de fazer, tá? A gente pega um quadrado e faz um rolinho. Um cone. Só que eu realmente esqueci de gravar fazendo pra vocês. Mas não tem mistério, gente. É aquela coisa que a gente aprendeu na escola mesmo. Lá no Jardim de Infância. Aquele rolinho. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo fazendo. Mas eu acredito que seja muito fácil de fazer. Eu acho que não tinha necessidade de eu mostrar. Aí, eu tô colando os olhinhos. Depois, eu achei aqui em casa um pedaço de EVA vermelho. E fiz uma boquinha. Que eu não queria que meu boneco ficasse mudo, né? Depois de colar a boquinha, eu colei os botõezinhos. Um embaixo do outro. E agora, essa é a parte do cachecol. Esse cachecol, eu tinha aqui em casa. De uma viagem que eu fiz. Mas se você não tiver, você não precisa comprar o cachecol só pra colocar no boneco. Nesse momento, eu tô testando o pisca, tá? Era pra ter testado antes, mas eu só testei depois. Abafa! Daí, qualquer faixa de tecido que você tem em casa, serve pra fazer esse cachecol. Eu tô usando esse, porque eu tinha esse. Mas também, se eu não tivesse, eu iria fazer com outro. Igual dos outros anos eu fazia. Eu sempre tenho um pedaço de tecido pra fazer justamente o cachecol. E assim ficou o nosso boneco. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E logo menos, eu vou publicar os outros vídeos. Então, não esquece, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus.